Ok, 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 agora é exclusivo. Primeira entrevista para o TV Fama, na TV Brasileira, da Andressa Urach, hein? Ela casou com o pai do filho dela, ela vai falar sobre o estado de saúde, se teve sequela, e vai revelar uma grande novidade. Confira. E não é que Andressa Urach está aqui em São Paulo, senhoras e senhores, e acompanhado do Thiago Maridão, tudo bem? Ai, tudo ótimo. Saudade que eu estava de vocês. Eu estou muito feliz, é a realização de um sonho, assim, né? Poder restaurar minha família, não tem dinheiro, não tem nada que pague esse momento, assim, para mim, sabe? Porque ter o pai do meu filho do meu lado, sabe? Para poder criar o Arthur, meu Deus, eu não tenho palavras, sabe? O casamento é família, e ter minha família de volta, assim, é tudo para mim. E para você, Thiago, como é que é estar com o Andressa e com o Arthur agora, né? Pô, ali presente, o tempo todo com eles, como é que está sendo essa relação com o Arthur, como é que está? Uma reconstrução familiar que eu, sinceramente, não esperava, né? Mas isso é algo que, nossa, é perfeito para mim. Tudo que eu buscava, tudo que eu sempre busquei, o que eu sempre desejei, ter minha família de volta, meu filho próximo, a minha esposa, a família que eu almejei, desde novo. Então, isso é incrível, isso é tudo que eu esperava, né? Então, aos poucos, a gente está construindo. A gente tinha 15 anos, né? Quando a gente se conheceu e a gente ficou casado, praticamente 6 anos. E pela minha imaturidade, né? Eu, infelizmente, não tinha estrutura para cuidar do meu marido e do meu filho, e infelizmente acabou acontecendo tudo o que aconteceu. Faz parte do passado que eu não quero mais lembrar disso. Mas é vida nova, sabe? Então, é um recomeço. A gente está se conhecendo de novo, a gente ficou 7 anos separados. E a gente decidiu casar mesmo, né? No civil e na igreja, recebemos a bênção também. Então, nós casamos de novo, né? Porque a gente já era casado, a gente havia se separado. E agora a gente casou de novo e agora para sempre, né? Amor, em nome de Jesus. E é um recomeço, sabe? É recomeçar do zero, no dia a dia, porque eu sei que eu tenho muitos defeitos. Eu não sou perfeita, sabe? Eu sei que eu cometi muitos erros e eu me arrependi de todos eles. Pedi muito perdão para ele por tudo o que aconteceu. E eu acho que é o perdão, sabe? Acho que o perdão é o começo de tudo. Então, dizer assim, é fácil? Não, não é fácil. É muito difícil. Se vocês já pensam, se vocês pensam nisso ou não, mas se vocês pensam em dar um irmãozinho, uma irmãzinha para o Arthur, né? Eu quero muito. Só que ele disse que daqui a dois anos, né? Um projeto, se for, a gente ainda planeja, claro. Mas um projeto para daqui a dois, três anos. Vamos curtir esse momento. E sem casados, tudo de novo. Então, o Arthur está com 11 anos. É um momento que é importante para ele. E o interessante é focar nele agora. Focar na educação. Focar no crescimento dele. Então, uma criança para mais adiante. É, e faz toda a diferença, sabe, Rafa? Você criar o filho com o pai, sabe? Eu desejo que muitos lares sejam reconstruídos, sabe? Mas eu acredito que só quando a pessoa realmente tem um encontro com Deus, quando ela tem uma paz interior para ela reconstruir. Que muitas pessoas me procuram, sabe? Para me dizer assim, poxa, eu queria restaurar o meu casamento. Mas primeiro eu tive que me curar, sabe? Eu tive que aprender a me valorizar, me amar, me respeitar. Para então dar amor, sabe? Então agora é uma nova fase da minha vida. Onde eu consigo dar amor, sabe? E me perdoar. Então, eu desejo muito, assim, sabe? Que se eu não tenha noção da alegria que eu sinto de poder hoje de estar com a minha família, de estar com o meu marido, de estar com o meu filho, sabe? De cuidar dele, sabe? Ver o meu marido criando o meu filho, sabe? De ficar quietinha e observar, assim, quando ele está educando. Porque eu errei muito. Porque eu fiquei praticamente sete anos longe do Arthur, porque era minha mãe que cuidava. Então, nesses últimos dois anos, eu dei em excesso. Excesso de atenção, excesso de amor, excesso de presentes, excesso, sabe? Então, eu já estava errando de novo no excesso. Então, ter ele do meu lado é diferente. Tem o equilíbrio, sabe? O não, que é importante para a criança. Que eu já não sabia, porque o fato de eu estar muito longe, eu pensava assim, poxa, como é que eu vou dizer não, sabe? Eu preciso amar, eu preciso dar amor para ele. E isso também era perigoso. Então, agora o Arthur está com 11 anos, está entrando na pré-adolescência. E o pai é tudo, sabe? Ter o pai, ter o Thiago hoje do meu lado, assim, é um presente de Deus, sabe? É Deus na minha vida. Reconstruir minha família, reconstruir, sabe? E ver que o meu filho precisa. Meu filho precisa da mãe, precisa do pai. Queria saber também como é que está a vida em Porto Alegre. Queria saber se as pessoas na rua te reconhecem, se elas falam com você, se elas pedem conselhos, alguma coisa assim. Como é que está a vida? Então, lá eu fico bem escondidinha, a gente fica em casa, vidinha a mais. Porque como eu gravo aqui em São Paulo, a gente vem para São Paulo e eu gravo, né? E aí eu volto para Porto Alegre e lá eu fico mais, assim, caseira, vida de mamãe, sabe? Vida de esposa, cuidando do meu marido. Então, até as pessoas às vezes demoram para me reconhecer porque eu ando super simples, assim, sabe? Vão nos mercados e as pessoas às vezes demoram para me reconhecer porque eu não ando escovada, nem maquiada. Eu ando normal, sabe? E eu amo isso. Eu me perdoa, me perdoa por ter blasfemado, me perdoa por não acreditar que o Senhor existe. E dá uma segunda chance. Deixa eu cuidar do meu filho. E eu senti o perdão de Deus. Eu queria saber também como é que está a vida profissional. Eu lembro que você estava fazendo palestras em presídios, estava fazendo também, rodando o Brasil. Como é que você está agora do lado profissional? Olha, eu amo evangelizar, né? Amo, 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 amo. Acho que em todos os lugares que a gente vai, a gente tem que dar bom testemunho, né? Até porque é o nome de Jesus que eu carrego. Eu sei que era Deus. Era Ele. E quando Ele se aproximou, eu baixei a cabeça de vergonha e disse, meu Deus, me perdoa, Senhor. Então é no comportamento, nas atitudes, no dia a dia. Claro que sempre respeitando a fé das pessoas, porque nem sempre todas as pessoas estão recebendo. Mas o importante é a gente dar o que a gente recebeu. Estou trabalhando na Record, sou repórter. E estou na melhor fase da minha vida, assim, sabe? Carreira, marido, filho, sabe? Parece que agora tudo se encaixou.